Esse projeto começou lá atrás, no ano 2000, 99, 2000, quando nós fizemos um grupo muito parecido com o atual que nós trabalhamos agora, mas foi uma análise do processo de desenvolvimento da agricultura no estado de São Paulo, no início, na virada do século. Nós estávamos no ano 2000, a essa altura. Esse projeto terminou em 2002 e uma pessoa que foi muito importante nesse projeto é o professor Jorge Edward Schuh. O professor Schuh foi vice-ministro da agricultura dos Estados Unidos, foi professor de várias universidades americanas e trabalhou muito tempo no Brasil, tanto na Fundação Ford como também na Universidade Federal de Viçosa, tá? E foi aí que nós nos conhecemos e até solicitamos a ele que se envolvesse também com São Paulo e particularmente com a Exalto. Agora, na verdade, nós chegamos a estimar, naquela época, a produtividade total dos fatores de produção na agricultura e, por incrível que pareça, foi um número que nós obtivemos lá atrás, muito parecido com o número que nós estamos apresentando agora nesse novo relatório. O projeto atual, ele tem dez capítulos, né? Bom, o primeiro capítulo é uma introdução em que a gente simplesmente descreve os objetivos do trabalho. O segundo capítulo é o papel da agricultura paulista, no caso, no processo de desenvolvimento econômico. O terceiro capítulo é uma descrição da evolução, tanto no que se refere à produção da agricultura no Estado, como também no uso de fatores de produção, terra, trabalho, capital e insumos voltados para a modernização da agricultura. O terceiro capítulo é um capítulo interessante porque ele analisa a eficiência do principal produto da agricultura paulista, no caso, a cana-de-açúcar, que ela responde hoje por 59, quase 60% do que se produz comercialmente no Estado de São Paulo. Isso é um dado impressionante. O capítulo seguinte, aí, de número 4, né? É um capítulo voltado para uma descrição detalhada do agronegócio no Estado. Quer dizer, o agronegócio entendido como não apenas a produção agrícola, mas a produção agroindustrial, a questão dos insumos, tá? E também a infraestrutura utilizada pela agricultura do Estado. O capítulo seguinte, aí, foi mais, vamos dizer, na minha área de trabalho, é o capital humano na agricultura. Esse capital humano entendido aí como o conjunto de investimentos em ensino superior, pesquisa, tá? Nos institutos de pesquisa e também nas empresas. Infelizmente, nós não tivemos acesso muito fácil às informações das empresas que fazem pesquisas que fazem pesquisa na agricultura do Estado. No capítulo seguinte, nos 5 e nos 6, né? Nós trabalhamos com as instituições do governo federal que trabalham em São Paulo. Por exemplo, nós temos a Embrapa, uma empresa de pesquisa criada pelo governo federal. Temos o Conselho Nacional de Pesquisa, temos a FINEP, o BNDES também. E o BNDES é um detalhe importante porque nos últimos anos ele tem financiado muito, muito mesmo as atividades ligadas tanto à produção como à industrialização de produtos agropecuários. Seguindo em frente, nós vamos ter agora um capítulo que é o da produtividade total dos fatores. Essa produtividade total entendida como um resíduo não explicado pelo uso dos fatores produtivos terra, trabalho e capital na agricultura. Então, esse resíduo, a única explicação que se pode atribuir a ele é um resíduo decorrente gerado pelo ganho de produtividade no uso dos fatores produtivos. E temos também aí, junto com essa análise de produtividade total, nós temos também, não podemos esquecer, os investimentos da FAPESP no setor agropecuário do Estado. E é um investimento, olha, a FAPESP investe algo em torno de 100 milhões anualmente, pouco mais, pouco menos, mas e houve anos aí em que esse investimento foi bem acima desse valor. Então, se você ajusta um modelo econométrico em que você tenha a PTF como variável dependente, e as variáveis explicativas dos investimentos feitos ano a ano nos diferentes segmentos, ensino superior, extensão rural, pesquisa e divulgação, informação, apoio, que no caso seria feito pela FAPESP. Aí a gente estima entre 10 e 12 reais. Enfim, esse conjunto todo, ele forma uma análise clara, positiva e mais do que isso, mostra que no Estado de São Paulo, a agricultura, sem dúvida, é um setor dos mais dinâmicos. E que merece, pelo menos na minha modesta opinião, merece atenção tanto dos nossos políticos como dos empresários e como dos produtores e dos trabalhadores que, de alguma maneira, optam e se envolvem com esse setor agropecuário. Música 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 Música